Capítulo 10 E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou-a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando, É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, Que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, Pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os imbeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom, se não um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais dizendo entre si, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens, é impossível. Mas não para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam no atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão a gentios. E o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele. E o matarão, e ao terceiro dia, ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse, Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram, Concede-nos que na tua glória, nos assentemos um à tua direita, e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram, Podemos. Jesus porém disse-lhes, Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim, concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando descia a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. 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 Amém.